Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, estou chegando e já louvo mesmo a Deus Louvo a Deus pelo dom da vida, louvo a Deus pela sua vida, vou você meu irmão, minha irmã Que todos os dias reza comigo, louvo a Deus pela palavra, louvo a Deus por tudo que Ele faz, fez e sempre fará por nós Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Estou chegando meu irmão e minha irmã, sua irmãzinha aqui, Ione Cruz, para rezar com você hoje nesta sexta-feira Estamos aí já no dia 2 de dezembro e o tempo passa, estamos aí na primeira semana do tempo do advento Um tempo novo, um tempo litúrgico, praticamente começamos o ano com o tempo do advento Então, que Deus nos abençoe neste tempo novo, neste tempo litúrgico que está se iniciando A preparação para acolhermos Jesus que vem no Natal, que Ele possa nascer no nosso coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já quero acolher você que reza comigo Pelo evangelizar a nossa missão, outras páginas no Face, Telegram, WhatsApp, Deus te abençoe Vamos juntos clamar ao Espírito Santo para que possamos ouvir e entender a palavra Vinde Espírito Santo, vinde sobre todos nós Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Evangelho desta sexta-feira está lá em São Mateus, no capítulo 9, do versículo 27 ao versículo 31 Quando Jesus saiu dali, dois cegos o seguiram gritando Tem piedade de nós, filho de Davi Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele Então Jesus perguntou Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles responderam Sim, Senhor Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo Que aconteça conforme vocês acreditaram E os olhos deles se abriram Então Jesus lhes ordenou Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região Palavra da salvação Glória a vós, Senhor E já bendigo a Deus por este evangelho do dia de hoje Por esta palavra de cura e libertação A palavra diz que dois cegos seguiram Jesus Meu irmão e irmã Para duas pessoas cegas seguir alguém é fácil? Não é Porque não estão enxergando Quando nós não enxergamos Quando nós estamos perdidos Quando os nossos olhos Não conseguem mais Não conseguem mais ver o que Deus tem para nós Nós precisamos gritar Tem piedade Tem piedade de nós, Senhor Tem piedade de nós, filho de Davi Aqueles dois homens Gritavam Tem piedade de nós, filho de Davi E a palavra diz que eles seguiram Jesus Até Jesus chegar em casa E quando Jesus chega ali Eles se aproximaram de Jesus E aí Jesus pergunta para eles Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles, nesta palavra aqui Eles não disseram nada Senhor, cura os nossos olhos Senhor, nós estamos cegos Eles apenas gritavam Tem piedade de nós, filho de Davi E Jesus pergunta para eles Vocês acreditam que eu posso fazer isso? E eles responderam Sim, Senhor Eles não responderam Sim, Senhor Nós acreditamos que o Senhor Vai tirar nossa cegueira Nem Jesus perguntou para eles Vocês querem que eu cure a cegueira de vocês? Não Jesus apenas pergunta Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Sim, Senhor E aí Jesus vai Toca os olhos deles Dizendo que aconteça conforme vocês acreditaram Eles acreditaram Se eles foram atrás de Jesus Mesmo com toda aquela dificuldade Não conseguiam enxergar Foram atrás de Jesus Se aproximaram de Jesus 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 cura Jesus liberta Jesus tira a cegueira Aquele que vai atrás de Jesus Mesmo com toda a sua dificuldade Com toda a sua limitação Com toda a sua miséria Gritando Pedindo socorro Jesus cura Mas primeiro ele pergunta Ele pergunta para nós Para você hoje que está rezando Para mim hoje Ione Você acredita que eu posso fazer isso na sua vida? Você acredita que eu posso? Pergunta para você Você acredita que eu posso libertar o seu marido do alcoolismo Seus filhos das drogas? Você acredita que eu posso curar essa enfermidade que você está passando? Você acredita que eu posso curar essa depressão? Você acredita que eu posso fazer isso? Qual é a sua resposta? Sim, Senhor E Jesus fala ali para eles Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo Mas a palavra diz que eles saíram e espalharam a notícia por toda a região E aquele que foi curado Aquele que é curado Libertado por nosso Senhor Jesus Cristo Não tem como calar Nós queremos falar Porque o que Deus faz é grandioso demais O que Deus faz é maravilhoso Ele tira a cegueira A cegueira do coração A cegueira da alma Mas nós precisamos acreditar Ter fé Se nós estamos atrás dele Nós precisamos acreditar que ele pode fazer Ah, mas não está acontecendo Estou pedindo, estou rezando todos os dias E está tudo do mesmo jeito Espera aí Você acredita ou não acredita? Cadê a confiança? Jesus já disse para Santa Faustina O que me dói O que dói no meu coração É a falta de confiança Na minha misericórdia E eu quero convidar você agora A rezar como aqueles dois cegos Talvez alguém da sua família Que esteja cego Não sabe por onde caminhar Está caminhando por um caminho errado Um caminho torto Quantas vezes nós vamos por caminhos que nos levam à morte É o abismo Mas vamos seguir Jesus Senhor, tem piedade de nós Tem misericórdia, Senhor Vem tocar o nosso coração Tira a nossa cegueira espiritual Toca também as nossas enfermidades no corpo, Senhor Nós acreditamos Vocês acreditam que eu posso fazer isso? Senhor pergunta Vamos responder? Sim, Senhor Sim, Senhor Então Jesus tocou os olhos deles E diz Que aconteça conforme vocês acreditaram Que Deus abençoe você Meu irmão, minha irmã que está rezando agora Está acreditando Tomando posse Que Deus está Tocando você nessa enfermidade Tocando a sua família Cuidando de você Mas não desconfie Nosso coração precisa estar confiantes Confiantes em Deus Na misericórdia No amor desse Jesus Porque Ele está vivo e ressuscitado no meio de nós O nosso Deus não está morto Ele está no meio de nós Curando, libertando aqueles que acreditam Aqueles que colocam a vida Nas mãos dEle Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que Maria nos ajude A seguir Jesus Que possamos sempre gritar Clamar Senhor Tem piedade de nós Deus abençoe o seu dia Tenha uma excelente manhã Tarde, noite, madrugada E amanhã Se Deus quiser A gente se encontra, viu? Eu deixo aqui um beijo No seu coração Um abraço para todas as pessoas Que compartilham Que comentam Que curte o áudio E Deus Ele escuta Ele ouve o seu coração As tuas preces E os teus pedidos Viu? Pode ter certeza disso Tchau, tchau E até amanhã Se Deus quiser Fui!